sejam muito bem vindos a mais um vídeo hoje a gente vai falar um pouco sobre atualizar e excluir dados da nossa base de dados que a gente pode carregar em determinado momento a gente quer alterar algum dado específico então esse vídeo que pode ser proveitoso para você bom vamos utilizar então a cláusula update na tabela de pedidos bom seguindo disso a gente começa com a cláusula update para ter aquele status de mudar de alteração de processar ou seja vamos utilizar posteriormente a cláusula 7 que vai setar ali algum algum pedido nosso por exemplo vamos supor que nossos status tinham pedidos de processando né então vamos supor que a gente enviou esse esse pedido né ali para o cliente então a gente tem que alterar esse status de processando para enviado então ele vai setar onde tiver enviado né seja 7 status enviado quando o nosso status estiver igual a processando né ou seja que eu tô pedindo para ele é atualiza na minha tabela de pedidos o status enviado quando o status para enviado quando o status for processando né então basicamente é um pouco dessa leitura e aí a gente roda aqui a nossa query e aí vamos abrir uma nova aqui vamos dar um show aqui na minha tabela de pedidos né então aqui select show table e aí ó onde estava enviado agora a gente tem aqui onde estava processando agora a gente tem que enviado né então pronto não temos mais nenhum status sendo processado aqui enviamos todos né bom então aqui a gente já fez uma alteração significativa e aí a gente tem que enviado né então pronto não temos mais nenhum status sendo processado aqui enviamos todos né a gente tem que ativo na nossa base de dados então tome cuidado aí no que que você for setar para ser atualizado né para não fazer nenhuma besteira bom e vamos supor também que você queira deletar alguns dados né que você não faz mais sentido por exemplo então como é que ficaria essa estrutura né gente eu já utilizei o drop table né que foi mais ou menos um pouco de apagar mas ele era pagar realmente a tabela inteira aqui a gente vai usar o delete from tabela a fornecedores né e eu quero apagar por exemplo o país é turquia não vamos mais vender para eles né então ó apaga e delete o que for da minha tabela fornecedores quando o meu país de origem por igual a turquia né vamos primeiro antes da gente rodar isso vamos consultar posteriormente é anteriormente a tabela de fornecedores para a gente ver como é que está aqui ó a gente tem aqui ainda né antes da gente rodar aquela query vamos pesquisar aqui a turquia né vamos dar uma olhadinha por exemplo o país o país de origem em turquia tem que a informação de contato dele é data de início né ó é isso agora vamos dar um run aqui e vamos trazer aqui embaixo vamos rodar novamente aqui o nosso código para ver se a gente acha turquia né francia itália rússia balásia noruega irlanda não era o id 45 cadê o id 45 ó já pôr do 44 para 46 tá vendo então de fato aqui o meu meu país de origem né as minhas informações de país de origem era igual a turquia ele foi apagado certo bom o vídeo de hoje foi esse entendendo um pouquinho como funciona o update junto com o set e o delete from né quando a gente quer apagar alguma linha específica tá bom espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo